Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Os projetos de lei 490 e 6818 tramitam em conjunto com outras 10 medidas na CCJ da Câmara dos Deputados e já constam da pauta da próxima semana. O relatório do ruralista do PP do Rio Grande do Sul, Jerônimo Gorghen, praticamente criou uma nova lei para regular a demarcação de terras indígenas. O primeiro ponto quer transformar em regra o chamado marco temporal, tese que surgiu em 2000 na disputa em torno da demarcação da reserva Raposa Serra do Sol para estabelecer se os povos indígenas eram ou não os legítimos donos da área. Que é uma tese político-jurídica, ruralista, segundo a qual os povos somente teriam direito às suas terras, como terras tradicionais, se estivessem na posse física das terras em 5 de outubro de 88. Para tanto, os projetos alteram o Estatuto do Índio de 1973, que desde então já garantia o direito à terra, aos povos e comunidades tradicionais. O marco tem sido julgado caso a caso, quando das novas demarcações pelo Supremo Tribunal Federal. A marcha surgiu de um grupo de amigos que, entendendo a necessidade de visibilidade das pessoas trans, pensou, vamos fazer essa organização na semana da parada, já que a parada não contempla as pessoas trans, muito menos homens trans. O mercado de trabalho formal, eles não aceitam as pessoas trans, nisso a gente falando de travestis, mulheres transexuais e homens trans, por questões preconceituosas. A gente tem tido alguns avanços, porque algumas empresas têm se colocado à disposição de acolher essas pessoas, não só por uma questão das identidades de gênero, mas principalmente por uma questão de saber que aquela pessoa, ser trans ou não, ela é capacitada para aquele cargo, para aquela função. Essa marcha vai ser a culminância de uma série de militâncias, de lutas da população trans por reconhecimento da sua identidade, da sua vida, do direito à existência, porque ela ainda luta hoje para ser reconhecida como humana. É uma realidade em que você não vê, você não vê na padaria, você não vê no mercado, você não vê na rua, porque é invisível. Muitas vezes você vê à noite em locais escuros, então só de ter uma marcha como essa, só de ter pessoas aqui, já representa algo, independente de qualquer coisa. Para baixar o preço do diesel e encerrar a greve de caminhoneiros, Michel Temer vai reduzir os investimentos em pelo menos 70 programas sociais. O corte ultrapassará um bilhão de reais. As camadas mais pobres da sociedade serão as mais atingidas. Impacta diretamente, porque você está cortando, na verdade, recursos da educação, da saúde e outras áreas sociais, são diversas áreas sociais, que beneficiam as populações de baixa renda, para subsidiar o combustível, na verdade é só o diesel. O desconto no preço do diesel, de R$ 0,46 por litro, vale por apenas 60 dias. Depois, as oscilações continuam. Para especialistas, a reforma tributária é a melhor saída para a crise dos combustíveis. A questão só se resolve com a mudança da política da Petrobras. Não é um absurdo você repassar todo o aumento diariamente para o consumidor. E só vai resolver, quando nós fizermos no Brasil, uma reforma tributária. 46% do preço do combustível é imposto. 47% do preço 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 do